Boa tarde, meu nome é Ana Luísa Pavão, sou coordenadora adjunta do Proqualis, do ICIC de Fiocruz. Estamos falando aqui diretamente do estande do Proqualis no primeiro congresso da sociedade brasileira para a qualidade do cuidado e segurança do paciente. E esse congresso selecionou oito trabalhos, entre trabalhos científicos e experiências exitosas, para concorrer ao prêmio Walter Mendes. E a premiação será feita amanhã. E entre esses trabalhos, eu estou aqui com um dos concorrentes ao prêmio, que é o Eric, que vai falar um pouco mais para a gente do trabalho que ele desenvolveu. Eric, boa tarde. Eu queria primeiro saber qual é a sua formação, atuação profissional. se você puder também falar um pouco do local de realização do estudo, onde o estudo foi realizado, em que meio, qual foi o foco do estudo. E para você resumir para a gente de que se trata a pesquisa e quais foram os resultados principais. E por fim, falar para a gente um pouco de qual você acha que é a grande contribuição do seu trabalho, estar na perspectiva da segurança do paciente. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Meu nome é Eric Rosa Pereira. Sou enfermeiro, mestrando pela Escola de Enfermagem Ananeri. E trabalhei por três anos em ambulância, UTI móvel. E por três anos e meio em centro cirúrgico, com referência em trauma, músculo esquelético aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, eu sou docente em duas instituições privadas aqui do Rio de Janeiro, que é o Centro Universitário Uniabeu e a Fundação Técnico Educacional Sousa Marques. O meu trabalho, que no caso é do mestrado, fala sobre o mapeamento de segurança, mapeamento de incidente de segurança no atendimento pré-hospitalar móvel. Foi um estudo observacional que durou em torno de sete meses, pesquisa do tipo qualitativa, onde eu montei um instrumento de observação. E o cenário de pesquisa foi um serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, em uma localidade, uma cidade da Baixada Fluminense. O perfil de lá, os profissionais que lá trabalham são profissionais civis, então o SAMU é civil. E o objetivo principal foi mapear, para a gente tentar conhecer esse cenário específico, de cuidado em saúde, e tentar entender quais são os eventos adversos, os incidentes que os pacientes estão expostos naquela localidade. A literatura nos traz que o atendimento pré-hospitalar carece muito de investimento de pesquisa no que se tange à segurança do paciente. Então, devido ao meu tempo de atuação profissional, eu comecei a me indagar com relação a essa questão da segurança e como isso poderia ser bem trabalhado. Então, eu fiz essa pesquisa no mestrado, vou defender o final agora. Os principais achados tangem muito na questão de risco de infecção do paciente, com relação à lavagem das mãos, porque dentro da viatura a gente não tem pia para lavar a mão, então a gente tem que lançar a mão de outros meios de higiene das mãos. A realização de troca de luva, que foi um ponto bem crítico. Outro ponto bem crítico que eu observei foi a questão da comunicação escrita do prontuário do paciente, da ficha de atendimento, com alguns pontos que não constavam relatados. Falta de preenchimento em alguns pontos. Outro detalhe importante é a questão de administração de medicamentos, que também foi bem expressivo e risco de queda do paciente, que a gente observou uma taxa baixa, mas ainda assim devido ao ambiente, ser um ambiente que a gente considera como um ambiente incontrolável, porque dentro do hospital a gente tem um ambiente razoavelmente controlado. Então, no ambiente do atendimento pelo hospitalar, a gente considera um ambiente incontrolável. Então, a gente está sujeito a intempéries do tempo, de outras pessoas observando, o risco da equipe e tudo mais. Então, esse cenário de atendimento é bem específico. Contribuições do meu estudo é em relação à necessidade de discussões mais aprofundadas com relação à segurança do paciente, na PH, seja pela criação de núcleos de segurança do paciente ou então a implementação nos núcleos de educação em urgência, os NEUR, que tem em cada estabelecimento de SAMU, está trazendo a temática de segurança do paciente para a gente não tentar melhorar um pouco a nossa assistência e desmistificar um pouco a questão de que é medicina de guerra, tudo pode, tudo é possível, mas dentro desse cenário a gente pode estar lançando mãos de uma conscientização de segurança do paciente que vai minimizar os riscos de possíveis eventos adversos futuramente. No meu trabalho eu não verifiquei praticamente o evento adverso por causa do tempo. O tempo que a gente permanece com o paciente em média é 40, 50 minutos. Então eu não acompanho o desfecho final daquele processo. Então eu mapeiei os incidentes que colocam risco de eventos adversos do paciente. Teve uma coisa interessante que você falou ao final da sua apresentação, né? Quando você fala que apesar de muitas pessoas terem plano de saúde, né? Aí conclui para mim. É uma indagação que eu sempre me faço. Em algum momento da vida, possivelmente, você ou algum familiar precisará do atendimento para o hospitalar móvel. Hoje o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é uma das principais portas de entrada para o serviço de saúde e está contido na maioria das cidades brasileiras. Aí a indagação que eu faço é, embora possamos ter o melhor plano de saúde, se houver um incidente, um acidente em rodovias e tudo mais, o primeiro atendimento vai ser feito pelo SAMU. Aí a questão é, como podemos melhorar ainda mais o debate da segurança nesse ambiente tão específico? Muito legal, muito importante a contribuição. Obrigada, Erick Pereira, pela participação. Obrigada, Erick Pereira, pela participação.